Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas do Instagram. Esses dias atrás eu abri a caixinha lá e dei a aparecer algumas perguntas bem legais e eu resolvi responder através de vídeo. Então antes da gente começar já com as perguntas, eu queria te pedir pra se inscrever no canal porque toda semana tá tendo conteúdo novo. Então vamos começar. Primeira pergunta, dores constantes nas costas e sensação de incômodo nas pernas e pés são normais na 34ª semana? Durante a gestação, até já tem outros vídeos aqui falando sobre isso, sobre algumas alterações posturais, algumas alterações que acontecem no corpo durante a gestação, acabam causando algumas sobrecargas, assim. E isso pode acarretar em dores, em desconforto muito grande. E conforme as semanas vão passando, esse desconforto ele tende a aumentar, né? Por isso que é muito importante que você cuide do seu corpo já desde o início da gestação, que faça os alongamentos e os fortalecimentos orientados por um fisioterapeuta porque fazendo, né, exercitando o seu corpo da maneira correta, fazendo os exercícios apropriados, você consegue preparar a sua musculatura e consegue ter uma gravidez mais confortável. Então, é muito comum, né, que tenha esses desconfortos, mas tem tratamento. Então, você tem que buscar esse tratamento e não pode deixar, assim, como se fosse normal e ficar sentindo dor, tá? O importante é não sentir dor. E, próxima pergunta... Afinal, usar ou não usar a cinta no pós-parto? Essa é uma dúvida muito recorrente, assim, e muitas mulheres saem da maternidade, já saem do hospital usando aquela cinta modeladora, né? Aquela cinta que aperta tudo, você fica... não consegue nem respirar direito. E muitas mulheres usam achando que a barriga vai voltar, né, ao normal, assim, mais rápido. A barriga de antes da gravidez, né, vai voltar mais rápido usando a cinta. Mas também muitas mulheres usam com a intenção de uma sensação de sustentação. Porque quando você tem o seu neném, né, imagina, você passou nove meses lá com um bebezinho dentro de você e do nada sai, né, o seu neném. Então, são ali mais ou menos cerca de quatro quilos que você... que sai de você de uma hora pra outra. Então, a sensação é de que tá tudo dentro da tua barriga meio solto, assim. É realmente uma sensação de frouxidão, de que a barriga tá frouxa. E é importante você saber que se você usar essa cinta de uma forma muito apertada ou usar durante um período muito grande, assim, você vai acabar atrapalhando o trabalho da própria musculatura do abdômen. Então, é importante que essa musculatura se recupere e vá ganhando força novamente pra que a própria musculatura seja a sua sustentação, né? Que tenha esse cinturão ali da própria musculatura pra proteger os órgãos e proteger a sua coluna. Então, tem que tomar muito cuidado com essas cintas, não usar por um tempo muito prolongado, assim, porque pode acabar dificultando o trabalho do próprio músculo. E também, dependendo do tipo da cinta, né, essas cintas que apertam demais a barriga, acabam apertando bastante a sua barriga e gerando uma pressão lá pro assoalho pélvico lá embaixo. Então, essa pressão lá no assoalho pélvico pode agravar uma incontinência urinária ou um prolapso, né? Então, o que você pode fazer aqui, assim, o que eu posso te deixar como dica é usar aquelas calcinhas, assim, que são mais altas, né? Essas calcinhas, elas são bem fáceis de encontrar, né? Aquelas calcinhas, calcinhas de vovó mesmo, aquelas que você sobe, assim, até lá em cima, já dá uma sensação de sustentação, você consegue se sentir mais segura e não vai te apertar tanto. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Caso tenha ficado alguma dúvida, me manda lá no Instagram que eu detalho mais, tá? Então, próxima pergunta. Como fazer massagem perineal? Pra quem não sabe, a massagem perineal é uma forma de preparar o assoalho pélvico, né? Preparar o períneo pra quem deseja ter o parto normal, quem deseja ter o parto vaginal. Então, quando não tem uma preparação dessa musculatura, né? É mais comum de acontecer alguma laceração ali no períneo, né? Que é aquele rasgo que acontece ali. Ou em alguns casos também de acontecer a episiotomia, né? Que não deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Que é aquele corte cirúrgico que é feito no períneo pra facilitar a saída do bebê. Então, a massagem perineal é muito importante de ser feita como forma de facilitar mesmo a saída ali sem nenhum trauma no períneo. Como fazer a massagem? No curso Fisioterapia pra Gestantes, eu coloquei lá aulas específicas sobre isso. Então, lá dentro do curso tem o passo a passo certinho, mostra certinho como fazer essa massagem, tá? É um conteúdo um pouquinho mais avançado, então por isso que eu coloquei lá dentro do curso. E vamos para a próxima pergunta. Exercício abdominal ajuda a evitar a diástase? Então, pra quem não sabe também, a diástase é quando acontece a separação da musculatura abdominal. Então, durante todo o processo de gestação, né? O bebê, ele vai ali ocupando mais espaço. E a musculatura do abdômen, ela precisa fazer um super alongamento pra que caiba, né? Pra colher esse bebê que tá crescendo ali dentro. E com isso acontece uma separação dos retos abdominais. E é normal que aconteça que fique uma separação, assim, de mais ou menos uns 2 centímetros. Só que se não tiver um preparo dessa musculatura, a separação, ela pode ficar maior do que esses 2, 3 centímetros. E isso pode ser prejudicial, né? Pra funcionalidade dessa musculatura. Então, é muito importante que tenha um preparo desses músculos durante a gestação já e também no pós-parto. E um cuidado com alguns exercícios. Então, por exemplo, esse exercício abdominal clássico que a gente conhece, né? Onde a gente deita e faz aquela flexão, assim, de tronco. Esse é um exercício que é contraindicado de fazer durante a gestação. Porque ele acaba aumentando ainda mais essa separação, tá? Então, tome cuidado com alguns exercícios. Não faça, assim, por conta própria. Porque tem alguns deles que são prejudiciais e acabam aumentando ainda mais essa separação, tá? Então, próxima pergunta. Existe uma coisa chamada síndrome do túnel do carpo, que é muito comum de acontecer durante a gestação por conta do inchaço. Essa síndrome do túnel do carpo, ela acontece quando o nosso nervo mediano, que é um nervo que passa aqui pelo nosso punho, ele é comprimido. Então, se ele é ali, se há uma compressão nele, né? Tem uma coisa apertando ele ali, pode causar dor, muita dor nos braços, um desconforto muito grande. E pode causar falta de força também. Então, a síndrome do túnel do carpo é muito comum durante a gestação. Mas existe tratamento, né? E também é muito importante fazer exercícios de mobilização e fortalecimento de punho justamente pra evitar essa síndrome, tá? E vamos para a última pergunta aqui que eu separei. Acabei de completar 20 semanas de gravidez e sinto muita dor nas costas. Vai piorar até o final da gravidez? A dor lombar, assim como eu falei também naquele vídeo lá de alterações posturais, a dor lombar é uma dor que é muito comum durante a gestação por conta de todas as alterações na postura e todas aquelas sobrecargas, né? Que acontecem na coluna. E acontece muito mais em mulheres que já tinham alguns episódios de lombalgia, né? De dor nas costas antes da gravidez. E a tendência é piorar, sim, se você não estiver preparada, né? Então, 20 semanas ainda você tá ali na metade da gestação, né? Tem bastante peso aí pra ganhar até as 40 semanas. Então, a tendência é piorar, sim. Por isso que é importante você já procurar um tratamento pra isso. E já começar a fazer os exercícios que diminuem esse desconforto, tá? E fazendo já propaganda novamente, lá no curso Fisioterapia pra Gestantes, tem um programa de exercícios onde eu coloco um cronograma, tudo certinho, com vários exercícios pra justamente evitar esse tipo de dor, tá? Então, eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição. Você pode conferir lá certinho, tá? E as perguntas que eu separei foram essas. Eu espero que eu tenha respondido todo mundo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou me mandar lá pelo Insta mesmo, que daí eu tiro as dúvidas que sobraram. E se você achou essas informações legais, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com as suas amigas que estão grávidas, com quem você conhece que deseja engravidar. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo.